Boa noite pessoal, sou o Alexandre do canal Alexandre PC Gamer Hoje venho para vocês com um unboxing do teclado gamer da Kaboom Um ótimo custo benefício que vem com RGB e muitos controles do RGB Ele é da marca T-Danger, não é mecânico e sim de membrana Mas que prefiro por ser silencioso Vou deixar o vídeo rolando, mas ainda vou mostrar as opções de controle do RGB Qualquer dúvida ou pergunta é só deixar nos comentários, beleza? Tchau 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 Essas são as opções de controle do RGB. São bastante opções, as cores não são gritantes, mas não diminui a visibilidade das teclas. Mesmo em olhares mais rápidos, numa digitação as cores são bonitas e o teclado é de ótima qualidade. Realmente um kit perfeito e com um ótimo custo-benefício, super recomendo. Não sou patrocinado pela T-Danger, mas o teclado é de ótima qualidade. Beleza? Esse é o vídeo, espero que tenham gostado, qualquer coisa, dúvidas é só deixar no comentário. E é isso aí, um abraço, um beijo, fique com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí